RKA4JL Você tem uma maçã que está em uma árvore e você quer tirar essa maçã da árvore porque você não alcança nela. Você lembra que você tem uma laranja no bolso. E aí, como a maçã é sua, você não está praticando nenhum ato de vandalismo, você joga a laranja para bater na maçã e a maçã cair. Então, temos um problema que nós podemos calcular, dado as velocidades e as massas de antes do choque, para calcular a velocidade de um dos componentes, que não sabemos. Vamos dizer que a laranja bata na maçã com 5 m por segundo e a maçã depois sai horizontalmente com 3 m por segundo. A laranja tem 0,4 kg de massa e a maçã tem 0,7 kg de massa. Bem, já sabemos a velocidade da laranja antes do choque e sabemos a velocidade da maçã antes do choque? Sim, ela estava pendurada, ela estava parada. Então, a velocidade dela é zero. O que a gente vai fazer é, neste sistema, igualar o momento antes do choque com o momento depois do choque. Lembrando que se usa, muito comumente, chamando de quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Nós vamos usar esta nomenclatura de momento, que é mais adequada. O momento antes do choque, dado que não haja nenhuma interferência externa, ou seja, você vai desconsiderar algumas forças, como, por exemplo, a da gravidade. A gravidade está na vertical, tanto na laranja como na maçã. Você tem a força gravitacional. Mas essa força gravitacional não vai interferir no nosso choque. Primeiro, porque o tempo do choque é muito pequeno. Então, não há uma variação muito grande verticalmente falando. E segundo, que a força gravitacional é perpendicular ao momento horizontal que estamos calculando. Portanto, para que esta igualdade seja correta, nós temos que colocar que o impulso externo tem que ser igual a zero. Ou seja, se ele interferir no sistema, a gente coloca para dentro do sistema. Bem, então, aqui você tem a massa da laranja vezes a velocidade da laranja antes do choque. Então, vou colocar aqui A antes do choque. Tem a massa da maçã e a velocidade da maçã antes do choque. Vai ser igual à massa da laranja depois do choque, a massa não vai mudar, vezes a velocidade da laranja depois do choque. Mais a massa da maçã depois do choque, vezes a velocidade da maçã depois do choque. Lembrando que todas essas grandezas aqui de velocidade e momento são grandezas vetoriais. Ou seja, a direção e o sentido fazem diferença. Então, vamos substituir os valores. Vamos pegar aqui, vamos botar 0,4, que é a laranja, 0,4 kg, vezes a velocidade da laranja, que é 5 m por segundo, mais a massa da maçã, que é 0,7 kg, vezes a velocidade da maçã. A velocidade da maçã inicialmente é zero, ela está parada. Você não vai pegar esse 3 e colocar aqui não, você vai colocar que ela está parada lá no galho. Ainda tem mais uma coisa, ela está quase caindo, ou seja, ela não tem nenhuma força externa aqui, ela não tem nenhuma força aqui que possa atrapalhar o sistema e seja uma força externa que te dê um momento que seja diferente ou atrapalhe no impulso. O impulso é força vezes Δt. Essa força está na mesma direção do impulso, a mesma direção e sentido do impulso. Bem, então, não vamos considerar essa força, nem vamos considerar as forças gravitacionais, são forças externas ao sistema. Então, nós temos aqui que é igual a massa da laranja, que continua 0,4 kg, vezes a velocidade da laranja, já depois do choque, é o que a gente quer saber. A gente quer saber qual é a velocidade da laranja depois do choque. É isso a nossa incógnita. A gente não sabe nem se a laranja está para a direita, nem sabe se ela está para a esquerda depois do choque. Por enquanto, a gente não sabe disso. Mais a massa da maçã, que continua a mesma, 0,7 kg, vezes a velocidade da maçã depois do choque, que é 3 m por segundo. Então, a gente já tem aqui uma equação onde a gente tem apenas uma incógnita. Então, vamos agora calcular. A gente já sabe que esse termo aqui vai dar zero. Por quê? Porque ele está sendo multiplicado por zero, todo esse termo aqui vai dar zero. Então, 0,4 vezes 5 é 2. Então, dá 2 kg m por segundo, que é todo o nosso momento antes do choque. é igual a 0,4 kg vezes a velocidade que a gente quer saber da laranja depois do choque, mais 0,7 vezes 3 vai dar 2,1 kg vezes m por segundo. Aqui você tem parcelas, é uma soma. E você já pode notar que essa parcela aqui, 2,1, é maior do que 2. Agora, como é que vai aumentar o momento? O momento não vai aumentar porque ele vai ser igual. Então, a única saída que nós temos aqui é que essa velocidade vai ser negativa. Então, a gente já sabe que a velocidade vai ser para a esquerda. Já que essa velocidade de 5 a gente tomou como sendo positiva, essa velocidade de 3 como positiva, a gente está arbitrando, que para a direita é nosso sentido positivo. Então, se encontramos valores negativos, é porque ele está apontando para a esquerda. E, de fato, vamos passar esse 2,1 para cá, subtraindo. Vamos continuar aqui. Nós vamos ter 2 menos 2,1, vai ficar menos 0,1 kg m por segundo. É igual a 0,4 kg vezes a velocidade da laranja depois do choque. Então, a velocidade da laranja depois do choque vai ser 0 kg. Nós podemos simplificar com 1 kg aqui e nós vamos ter menos 0,1 sobre 0,4 m por segundo, que é menos 0,25 m por segundo. Lembrando que esse sinal que nós encontramos significa exatamente que está apontando para a esquerda, ou seja, o movimento da laranja logo depois do choque vai ser de 0,25 m por segundo para a esquerda. É uma grandeza vetorial. Independente de como seja o choque, o momento antes do choque vai ser igual ao momento depois do choque. Com isso, se você tiver apenas uma incógnita, que é o caso aqui, você descobre sem precisar de utilizar energia, coeficiente de restituição do movimento, nada. Você só faz a soma de todas as massas vezes as velocidades antes do choque. vai ser igual à soma de todas as massas vezes as velocidades depois do choque. Ou seja, o momento do sistema antes do choque não vai mudar depois do choque. Esse momento, que nós chamamos comumente de quantidade de movimento, não se altera mesmo que o choque seja elástico, inelástico, parcialmente inelástico. Portanto, o nosso resultado foi para esse sistema, a velocidade para a esquerda. Nós achamos a velocidade da laranja depois do choque de menos 0,25. Lembrando que esse menos é apenas o fato dessa velocidade estar para a esquerda.